Fiquei chamada de buraquinha de voodoo. Desculpa, moça, mas a sua irmã é uma pessoa muito arrogante, não sabe? Esse é o caso que ele dava um tapa na puxa para colocar ela no cadela. Gente, relax. Essa aí nasceu pelo abesso. Ela é totalmente da Fernanda, que é esse doce de pessoa. Ela é totalmente da Fernanda. Obrigada.